Olha, esse aqui é o nosso bingo, disponível para parcerias, a gente cobra uma taxa de instalação do sistema e mais mensalidade do bingo, viu? É só você chamar na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o nosso WhatsApp para você entrar em contato, tá certo? Para saber mais informações, a gente passa todas as informações, passa login de teste, vídeo de funcionamento de venda das cartelas, vídeo de funcionamento do bingo, todas as informações que você precisar para montar o bingo aí na sua região, na sua cidade, no seu estado aí, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, você pode chamar no WhatsApp que a gente te passa todas as informações, tá certo? Olha só como funciona aí, aqui tem a cartelinha doação R$ 0,25, a premiação da quadra de R$ 20,00, da Kina R$ 20,00 e do Keno, que é o cartão cheio, R$ 120,00. E a cada momento tem sorteios diferentes, olha, a rodada antecipada aqui de R$ 10.000. Faltam dois minutos para iniciar o sorteio. Daqui a pouquinho já inicia um sorteio, né? É só o vídeo de demonstração para você ver como é que funciona aqui o nosso sistema do bingo Keno, viu? Um grande abraço, nosso WhatsApp está na descrição do vídeo para você entrar em contato.